No bairro Restinga, em Porto Alegre, onde vivem mais de 90 mil pessoas, todas as quartas-feiras a Solidariedade tem encontro marcado ao meio-dia. É na Casa da Sopa, construída há 15 anos e mantida por ações de voluntariado. No local, são preparados e servidos 3 mil pratos de sopa todas as quartas, 12 mil pratos por mês, a pessoas carentes. A sopa que eu levo daqui, aí eu boto nos potezinhos e congelo. E aí todo dia eu vou tirando e para mim, eu tenho seis netos que é órfão, de pai, e eles estão comigo, eles precisam de ajuda. Seu Romário Torves é também beneficiário. Estamos ajudando a gente no que pode. Eu trabalho fora daqui, não é todas as quartas que eu venho. Eu compro alho na Ceasa lá e vendo na rua. E daí o dia que eu estou vendendo eu não venho. O governo do estado está no voluntariado da Casa da Sopa. A Ceasa é um grande parceiro da Casa da Sopa, que na verdade a sopa acontece porque a Ceasa colabora com as verduras que a gente vai lá buscar. Eu acho que a Ceasa, o comércio, as próprias pessoas do bairro também são parceiros nossos aqui da casa. Um ônibus escola do programa Prato para Todos ensina a comunidade a preparar alimentos doados. Um país como o nosso que desperdiça 30% da produção, fazer programas de combate ao desperdício é a coisa mais importante nesse momento. O trabalho da Casa da Sopa, que ampliou seu atendimento devido ao apoio da Ceasa, foi verificado hoje pela secretária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. Muitas vezes você só receber esse produto e não saber como utilizá-lo da melhor maneira, ele ajuda, mas não é bom. Então o que é bom? É bom receber esses produtos, mas saber como utilizá-los, como aproveitar melhor esses produtos, como tirar tudo que ele tem de vitamina para nós nos alimentarmos. Eu acho que esse é o grande objetivo deste programa. Música Música